Hoje é um saladão, ativo 5x7 As cachorras, mil anos, o negócio se derrete Hoje é um saladão, ativo 5x7 Polícia balancar, o seu horário dos pivete Papá de bico, caça o zóio Quando eu chego, Zé Polvinho é foda Né não, né? Eu tô de mal com o mundo, terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim Mais ninguém, cê me entende Fala gíria bem, até papagaio aprende Vagabundo assalta banco, usando o Gucci Versace Civil da Obote, usando o caminhão da Light Presente de grego, né? Cavalo de troia Nem tudo que brilha é relíquia nem joia Não lembra aquela fita lá? Ô, fala aí, jão! O bico veio aí, mó cara de ladrão Como é que, ei? Rapa, calor do caralho Cê saiu, deixa eu fumar, passa a bola, Roma Meio confiado, né? Eu percebi, pensei Ó só, quero a truta seu, ó o meu E despedir em canal E vende isso e aquilo Quem é? Quem tem M? Pra vender, quero um quilo Um quilo de queijo, cê conhece quem? Sei lá, sei não, hein? Eu sou novo também Irmão, quando ele falou um quilo É o deixo, é o milho A missa caiu Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem Não vai daqui, ali, mó chavão Nesses trajes Tchau, que luz escuro, bermuda e chinelo O negão era polícia, irmão, mó castelo Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 As cachorras me amam, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 Polícia balancando, sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 As cachorras me amam, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 A polícia balancando, sou herói dos pivete Negô, São Paulo é selva E eu conheço a fauna Muita calma, ladrão, muita calma Eu vejo os ganso, descei As cachorras, subi os dois P Dá pra ver quem guia o GTI Mas também, né, jão Sem fingir, sem dar pano É boca de favela, rô Vão me convenhamos, tiazinha Trabalha trinta anos e anda a pé Às vezes cagota de revolta, né? Que nem nada disso não, cê tá nessa Revolta com o governo, não comigo As conversas, traidor, cobra, cega Pensou se a moda pega Negou, eles te entregam pro debate Aí sujou, de bolinho comprou Pode até ser que tem, sei lá, qualquer lugar Vários tem celular Não dá pra acreditar que aconteça Na hora do choque Que um de nós troque uma cabeça Por incrível que pareça Pode ser, ô meu, no dia de amanhã Quem sabe é Deus Eu não sei, não vi, não sou Morro cadeado Firmão, deixa eu ler Quem não é visto, não é lembrado Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras, mil anos, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 Polícia, bala, prana, sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras, mil anos, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 Polícia, bala, prana, sou herói dos pivete Família em primeiro lugar é o que há Juro pra senhora, mãe, que eu vou parar Meu amor, é só seu brilhante num cofre Enquanto eu viver, senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito, se é, é agora É calça de veludo ou é bunda de fora Me perdoe, me perdoe mãe, se eu não tenho mais Vou olhar que um dia foi te agradar com cartaz Escrevo assim, 12 de maio e marrom Um coração azul e branco em papel crevão Seu mundo era bom, pena que hoje em dia só encontro O seu álbum de fotografia Eu juro que vou te provar que não foi em vão Mas cumprir ódio de bacana, não dá mais não Xijão, falando sozinho Essa era da boa hein, manda essa pra mim O barato que tá doido Os mano te ligou ali, mas tem que ser já Sem pensar, cê quer ir apontar Daqui a pouco, 8 horas e pouco tá tudo no papel Dá pra arrumar uns trocos, time tava montado Mas tem um que não pode, os mano é do outro lado Mas é, é pela ódio, vamos dar mó mamão Só catar, demorou, ó só tipos na fita Que essa é merecedor Não vou te pôr em fita podre aliado A cena é essa, ó, fica ligado Um mão branca fica só de miguel Vai em frente o dia inteiro, tomando café, é nosso O outro é japonês, o Kazuki Fica ali vendendo um dog, talãozão na azul Cê compra um dog dele, fica ali no bolinho Ele tem só o canela seca no carrinho Cê liga a loira, né? Então, vai tá lá dentro De onda com os guardinha, pané, sai o que eu entro É dois, tem mais um, foi quem deu, tá ligeiro Na hora ele vai tacar cá no banheiro Tem um machista na porta, tem uma saara Pega a contramão, vira esquerda e não para Cara, é direto e reto, na mesma até a praça Que tá tudo em obra e os carros não passam Do outro lado tá a Rose, de golfe na espera Das armas, malote pra ela e já era Depois de só, praia e maconha Comer todas as burgueses, infernão de Noronha Essa mala coloca aqueles gadinhos lá que moram no condomínio O dia D chegou, se esse é o lugar, então aqui estou Quanto mais frio, mais em prol Um amante do dinheiro, pontual como o sol, igual eu De roupão e capacete, no frio já é quente Ainda usando colete, já era, tô aqui E aonde cê tá, Jão? Tô vendo ninguém E o japonês tá aqui não O carrinho não tá, né? Daqui eu ganhei, quanto mano nem colou também Desde que eu cheguei Mas por que logo hoje? Por que que mudaram? É difícil, é raro Os que deu a fita, é raro, sei não Tá esquisito, Jão? Tá sinistro? Não é melhor nós se jogar, ver direito em qualquer coisa A loira vai ligar, não tem pressa Se é que nem meu irmão, caralho, porra, não dá essa Só tem os recolvinhos e os motoboys Tá gelado, vamos entrar, vagabundo é nó Nossa senhora, neguinho, passou a mil Não falei, nem ouviu, nem olhou, nem me viu Minha cara é esperada, eu não tiro os olhos Lá dentro eu não sei, meu estômago dói Lá vem o puta, vamos! É agora, tudo errado, vambora, caiu, a fita sujou Cadê o neguinho? Demorou, caralho Vem que eu falei, toda a discurso mudou Só tinha dois, mas tem três O neguinho vinha vindo, do que? Vinha rindo Pesadelo do sistema, não tem medo da morte Doblou o joelho e caiu como um homem Na giratória, abraçava com uma loja Eu falei, porra, eu te falei, me agar Pra mãe dele, quem que vai falar? Quando nós chegar, um filho pra criar Imagina a notícia Lamentável, vamos aí, vai chover de polícia A vida é sofrida, mas não vou chorar Viver de quê? Eu vou me humilhar É tudo uma questão de conhecer o lugar Quanto tem, quanto vem, minha parte, quanto dá Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras me amam, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 Polícia balotando, seu herói despivete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras me amam, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 Polícia balotando, seu herói despivete Aí louco, muita fé naquele que tá lá em cima Que ele olha pra todos e todos tem o mesmo valor Vem fácil, vai fácil Essa é a lei da natureza, não pode se desesperar E aí molecadinha, tô de olho em vocês, hein Não vai pra grupo não, a cena é triste Vamos estudar, respeitar o pai e a mãe E viver, viver, essa é a cena Muito amor